Salve, salve, rapaziada! Segunda-feira aqui na Jamaica Brasileira A gente já começa a semana no clima Deus abençoe todos nós A gente já começa a semana no clima A gente segue aí com os Reggae Roots Fazendo uma homenagem aí à coletânea Reggae Roots de número 6 A gente segue aí com os Reggae Roots de número 6 A gente segue aí com os Reggae Roots de número 6 A gente segue aí com os Reggae Roots de número 6 Valeu, rapaziada! Tô deixando essa aqui como a primeira de hoje Nessa semana que se inicia Fui!